Fala B1, salve! Salve galera que tá chegando, e aí Luiz Fernando Costa? Tamo junto? Baixar que a TV tá alta. Esse The Adventure Spouse, ele me lembrou um pouco o Castle Crashers. Não sei se tem a ver com a desenvolvedora. Uma coquinha, uma coquinha pra vocês aí, ó. Coquinha, sabor café. Eu gostei demais desse jogo aqui, porque é o seguinte, é plataforma. Eu adoro jogo de plataforma. E ainda plataforma que a jogabilidade funciona, né? Deixa eu só virar o ventilador aqui. Pronto, beleza. Vamos lá. É, uma das coisas que eu olhei é que ele não tem menu. Ele não tem menu em português, né? Eu quando o jogo já não é localizado, eu já fico muito chateado. Mas beleza, o jogo é bom. O jogo é bom. Eu vou dar um new game. Porque eu quero que vocês vejam do começo, obviamente, né? Ele tem dois players, pode jogar dois ao mesmo tempo, tá? Ele é co-op. É uma coisa rara hoje em dia. Vamos jogar sozinho, não tem necessidade de segundo controle, né? Ele foi uma grata surpresa... Foi uma grata surpresa pra mim. Vou te falar a real, viu? Eu não esperava que ele fosse tão bom. Os gráficos são cartunizados assim, né? É bem estilo Crash to Crash. Por isso que eu até falei. Será que é da mesma produtora? Será que tem gente envolvida? Aqui você tem uns pequenos diálogos que não influenciam muita coisa na história, né? Não sei pra você conhecer um pouquinho das habilidades do personagem. O A pula. É bem simples. É bastante funcionar a jogabilidade, cara. É bem rápida a resposta. Esperar o NPC vir aqui. Me confirme aí se o som tá bom, se tá tudo bem aí. Beleza, avancei aqui. Ele vai ensinar a quebrar com a espada, né? Que eu fiz, ó. Tranquilo. Beleza. Agora começa a porradinha. É, eu tava vendo em questão de conquistas. Esse jogo aqui liberou algumas pra mim já. Então eu acho que... Dá pra ser uns Gzinhos aí numa boa. Beleza. Ele ensina a usar o Life, que é o B, né? Ó. Usei. Agora eu vou equipar a bomba. É, obviamente que eu vou aqui embaixo, né? Pra abrir baú RB. O baú você ganha os itens que você gasta. Aqui são bombas e lives por enquanto, né? Aqui você compra os itens, né? Vamos por isso aqui. Uma girafa. Eu entendi que o jogo aqui é mais ou menos baseado em coletáveis, né? Você resgata os animais aqui. E tem alguns coletáveis que são esses... Eu acho que esses bolos de aniversário aí. Obviamente, esse aqui eu acho que é o vilão do jogo. Vai sequestrar o avô dele. É aí que se dá a história. Eu achei bem honesto o jogo, essa é a realidade. Eu achei... O chapéu do Super Mario. O item é cosmético. Então, tipo... Opa! Ah, é. Essa parte é cena. Resolvi fazer uma live diferente. Tá todo mundo fazendo RDR. Eu não... Não queria fazer RDR, não. É da Armor Games. É publicado pela Armor Games. Vou cortar aqui a cena, né? Não é interessante para a gente. Get... Get... Man... A Ruby? Não vai dar nada. É, os objetivos estão marcados com essa setinha em cima dos personagens. É de boa. Tranquilo. Então, você vai encontrar a Ruby. Beleza, ok. Nessa parte de interação, né? Que é o adventure do game. O resto é plataforma mesmo. Ó. Por isso que eu falei. Aqui é muito Castle Crashers. Até o mapa. Posso interagir com os personagens aqui do cenário. Aqui é o mapa. Tranquilo. Peguei um bolo. Viu como ele conta? Os bolos. Eu queria queimar mais nada. Vamos lá pro mapa. Bater na ovelhinha. Eu tenho que ir pra cá agora. Essa porta do mapa que está aberta. Aí você vai abrindo as fases aí conforme você vai evoluindo. A língua dá girar. Que bizarro. O que ele custa? Aí é uma boa pergunta. Não, pelo menos o ponto que eu joguei eu enfrentei inimigos difíceis. É um jogo bem tranquilo, bem suave, bem de bola. Aqui, ó. Continuidade da fase, ó. É o rubi, ó. Ali, ó. Ali conta os negócios que você tem que pegar nas fases. Eu já perdi um ali no começo, ó. Não sei como, mas perdi. Eu vou resgatando pessoas também. Preciso de fazer isso aí. Vai, vai. Qual que eu gosto de um jogo mais simples assim? Eu acho mais da hora. Moedas, moedas. Ele tem contador de hit, cara. Eu acho muito da hora. Ele é um jogo que ao mesmo tempo é simples e bastante completo, né? Bom, o bagulho... O coletável daqui eu peguei. Então, vamos embora. Cada... Cada parte da fase são cinco, se eu não tô enganado, tá? São cinco partes. Tem um negócio aqui. Ah, é outro bom. Ah, dessa parte eu já peguei. Beleza. Por cima aqui? Eu tenho aqui. É algo aqui. Por baixo. É um botão só pra bater. Vai bem... Vai bem... Tranquilo. Se você morre, você volta. É bem... Infantivo o jogo. Não tem... Você volta, você recomeça. Que jogo é esse, Sérgio? Ele é o Advento de Pauz. Ele é o Advento de Pauz. Esse nome aqui, ó. De Advento de Pauz. Eu recebi ele e achei bem maneiro, mano. Ele lembra muito o Castle Trash. Até pelo design dos bichos aqui, ó. Jogando um pouquinho o jogo indie, né? O pessoal tá tudo enfiado em RDR 2. O dia todo em RDR 2. Eu queria jogar algo diferente. Porque eu sei que a galera não quer tomar spoiler de RDR. Podia jogar bomba, né? Não usei o cérebro. Eu tinha duas bombas só. Ah, ali, ó. Eu acredito ali. Aê. Achei. Sparkles. Ah, figurinhas. Figura me remete muito ali no Big Planet. A gente tinha que ser... Você tinha como coletável, né? Ó, achei. Bom, beleza. Agora, por cima, tinha algo mais, né? Ah, tá. Era fácil. Moeders. Tem um inimigo mais forte ali. Esse aqui é mais bravo. Matei. Perseguindo orbs. Perseguindo orbs. Elas viram até você. Sua bag... Ah, eu quero isso aqui. A bag maior. A mochilinha maior. Agora fica mais fácil carregar isso aí. O jogo é bem legal, né, cara? A fase é grande. A fase é grande. A fase de ganha é grande. Esse aqui é o final da fase, né? Mas eu não vou pra cá, não. Tem mais cenário aqui, né? Tem que dar pra me apoiar ali. Vou fazer mais rápido agora. É, o ruim é que volta todo o estágio ali, né? Aí a gente tem que ir lá, pegar o bagulho. É, a única reclamação é isso, tá ligado? Não tem um... Não tem um checkpoint nas fases. Você tem que fazer ela de uma vez. Então, pra quem tá querendo zerar rápido, se tá morrendo... Tá morrendo... Beleza, tranquilo, assim. Vamos em frente. Ali já é o fim na fase, né? Ah, aqui, ó. Acabei que tinha algo aqui. Beleza. Volta um coletável na próxima fase. Ah, cara, é um joguinho bem tranquilo. Vamos lá. Caiu. Plataformas enganam nesse jogo, tá? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui é a linha perigo O bolo está ali O coletável está ali o que importa Tá ali embaixo. Não! Sai! Então, fechamos aqui a fase. Com todos os coletáveis. Fase total. Ô, rapaz. Tá bom, chama o rubi. Fechou a fase. Todos os coletáveis na primeira fase. Se você for levar em conta que é 8 a 10 minutos cada fase, é um jogo que vai durar bastante. Ó, eu ainda tirei ranking B, cara. Tranquilo, galera? Tchau. Tchau.